O script, eu coloquei nessa pasta e vou colocar mais. Tem um de recrutamento e seleção, que a gente vai fazer um treinamento disso depois de novo também. Como usar o script para recrutamento e seleção. E tem um aqui, que é esse daqui. Script para conseguir a build do cliente com a técnica de concurso e como marcar a apresentação depois que você pegar a build do cliente. Então tem esse aqui e depois tem outros que a gente está preparando, que é o de indicação. Como ligar para uma pessoa que foi indicada. Aqui, a técnica de indicação. A gente está preparando esse aqui para vocês. Estou pelos referidos que vocês têm. E a gente passa isso com mais detalhes semana que vem. Beleza? Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Existe uma técnica. Essa técnica que eu quero dar para vocês é uma técnica que vocês gravarem. Então essa técnica, ela chama fórmula. Tá, Fernando, qual que é fórmula? É uma fórmula. É uma técnica fórmula. É uma fórmula de você falar com as pessoas. Para você não esquecer. Quem trabalhou com marketing de relacionamento, network marketing, conhece muito bem essa técnica para recrutamento. Você pode usar essa técnica também para fazer a build, pegar a build do cliente. Você vai ligar para a pessoa e vai falar. Oi, Soraya, tudo bem? Como é que está a sua família? Acabou, entendeu? É amigo, é amigo. Essa técnica de script é para amigo. O Marlon conhece, né? Vamos fazer com o Marlon. Hoje é dia do Marlon. Vamos lá, vamos lá. Então, Marlon, vamos lá. O que que acontece? Oi, Marlon, tudo bem? Tudo bem? O que está falando? Oi, irmão. Fernando, pô. Como é que você está? Oi, Fernando. Como é que você está? Tudo bom, cara? Tudo excelente, cara. Graças a Deus. E a família aí? Como é que está a família? A família vai bem. Obrigado por ter perguntado. E a sua família? As crianças, tudo bem? A esposa, neném, está tudo bem aí, cara? Cara, está excelente, está excelente. Graças a Deus. Estou vivendo o meu melhor momento, Marlon. Nossa, está extraordinário aqui, cara. E a sua família aí? Aí, como é meu amigo, o que que acontece? Eu sinto a família dele. E aí eu vou perguntar. Como é que está a esposa? Como é que está o filho? Como é que está a filha? O cachorro? E vou perguntar da família. A pessoa, quando você fala da família, ela se sente confortável de falar. Porque é o que ela conhece. É diferente você falar para ela. Fala para mim sobre o painel solar. O cara não sabe nada sobre isso. Ela vai falar. Pô, você está ficando doido. Eu sei nada sobre isso. Agora, a família, ele sente bem a gente falar. Aí, começa a falar da família. Beleza. Marlon, legal, cara. A família está bem. Bom, bom demais. Bom saber, cara. Bom saber que a tua esposa está nesse momento incrível. Bom saber que a tua família está tudo bem. Graças a Deus. A Deus é bom demais aí com a gente. Cara, e o teu trabalho? Como é que está a ocupação aí? Rapaz, você sabe a vida aqui na América que é a correria de sempre, né? Então, a esposa sempre trabalhando. Pouco tempo para a família. Eu também sempre trabalhando na correria, cara. Chega o final de semana, a gente está destruído. Só quer descansar. E as crianças naquele gás para querer sair e brincar. Então, está gostoso. Está bom. Mas poderia estar melhor. Porque eu não encontro tempo para curtir essa vida, né? A gente ganha dinheiro, mas acaba não curtindo a vida. Muito bom, muito bom. Gente, eu usei família de... Que é o F, de família do forma. O O, de ocupação, que é o trabalho dele. Agora eu tenho que ir para R, de recriação. Só que ele já deu uma adenda aqui já para mim, né? Ele falou que não está tendo muito tempo, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, o que eu faço? Eu pego essa dor. Se você estiver com o caderno que você está falando, você anota a dor dele. Pô, trabalho bastante, não está tendo tempo para nada e precisa de tempo para poder ir em recriação. Pô, Marlon, mas vem cá, cara. Recriação, pelo menos você está se divertindo. Você mora na Disney, tem uma no Alpes. Pelo menos você está indo na Disney, cara. Como é que está isso aí? Rapaz, nem te conto. Eu tenho no Alpes da Disney, os três partes da Disney. Tem Sea World, tem tudo, cara. Mas não tem tempo para ir. Já deu tempo. Não acho tempo. Ainda tem uma desvantagem que eu estou um pouco longe de Orlando, né? Você sabe que eu moro em Jacksonville. É um pouquinho mais longe. Mas é tanto trabalho, tanto cansaço. E acaba que chega final de semana para a gente curtir com a família lá. Você fica mais animado, mais cansado. E acaba que a gente não curte o que a gente deveria curtir ou se programou para curtir. A gente não está vivendo isso de fato. É uma pena. Nossa, Marlon, que coisa, hein, meu? Cara, mas eu acho que eu posso te ajudar. Agora eu vou para a mensagem. Essa mensagem, ela serve tanto para eu reflutar ele, que ele está precisando, quanto para pegar uma bio para poder ajudar ele com a economia. Aí, vamos lá. Eu vou falar agora para pegar a conta. Então, como que funciona? Eu vou falar assim. Ô, Marlon, então, cara, é complicado mesmo essa situação, mano. E, de verdade, assim, eu passei por esse momento aqui durante um tempo, entendeu? E não ia nos parques, estava trabalhando para caramba e tal. Bem desafiador mesmo. Cara, agora eu estou vivendo um momento extraordinário, né? Eu estou trabalhando com um sistema que a gente tem ajudado e abençoado muitas pessoas. A gente está trazendo economia para a vida das pessoas. Eu não sei se você sabia, mas existem alguns programas, incentivos federais, que a gente consegue reduzir a conta de energia, né? Então, eu tenho trabalhado com isso e, para mim, é muito gratificante, porque eu consegui ajudar essa semana o senhor, que tinha uma conta de 800 dólares, a reduzir a conta dele para 360 dólares, né? E ele estava com desafio para pagar essa conta de 800 dólares. E ele ficou tão feliz. Ele ficou tão feliz. Eu não sei se... Como é que está a tua conta de luz aí? Se está cara, se não, né? Se está no caso desse senhor. Como é que está para você? Rapaz, nem brinca, cara. Você está falando dessa situação de conta de luz. Você me lembrou que eu tenho que pagar minha conta de luz, né? A correria é, cara. Eu tenho que pagar minha conta de luz e, cara, ela só está aumentando. Me fala aí, como é que é esse sistema? Você reduziu de 800 para 300? Ah, cara, me ajuda aí. Se eu sou seu amigo, cara. Como é que você descobriu? Nem te liguei para isso, né? Te liguei para saber como é que você estava, né? Saber do teu trabalho, você tem que se divertir e tal. Nem te liguei para isso. Mas, tipo assim, eu estou com pouco tempo aqui que eu vou ter que entrar em uma reunião agora, mas faz o seguinte, passa uma conta sua para mim que eu consigo ver se você é qualificado. Porque tem alguns lugares que são qualificados e tem alguns lugares que não. Mas, cara, se você é qual qualificado, cara, você vai ser o primeiro da lista aqui que eu vou dar essa consultoria gratuita para você. É claro que ela é paga, né, Marcos? Porque a gente tem todo o trabalho em time para poder fazer todo esse relatório, conseguir esse subsídio do governo. Mas de você eu não vou comprar nada, irmão. Faça tua B-Way que eu faço aqui o relatório e te apresento gratuitamente. Você consegue que eu te apresente isso, tipo, quinta-feira, às três da tarde? Como é que você está esse horário? Quinta-feira, às três da tarde? Rapaz, eu te falei que eu trabalho para caramba. Na parte da tarde é complicado para mim. Mas na parte da noite já é mais tranquilo. O que você tem de horário na parte da noite aí? Cara, eu preciso reduzir... Eu vou dar uma olhada aqui na minha agenda porque, olha, estou com tanta pessoa querendo reduzir conta de luz aqui que está desafiadora a agenda, viu? Mas, olha, eu consegui ver aqui. Eu acho que eu consigo sete e meia na quinta. Consegue? Sete e meia? Perfeito, para mim, perfeito. Dezenove e trinta, eu já estou em casa, cansado. Mas, cara, se você pode fazer esse projeto para mim, gratuito, para eu reduzir a energia, cara, seria uma bênção de Deus, cara. Você chegou na hora certa. Quero sim. Vamos marcar. Vou ver a conta de luz aqui e te mando pelo zap. Pode ser? Fechou. Manda para mim, então, que eu já mando aqui para o pessoal fazer o relatório e eu já te apresento esse relatório aí na quinta-feira, então. Fechou? Fechou, então, meu irmão. Obrigado. E vamos marcar. Quando você estiver aqui em Orlando, você me chama para a gente tomar um café e... Ah, não, com certeza. Vamos lá no Boteco do Manolo. Boteco do Manolo, ver a comédia do Zé Modesto. Muito bom, muito bom. Sensacional, Marcos. Você é ator mesmo, hein, gente? Que isso, hein? Parabéns, cara. E aí, gente, perguntas? O que vocês acharam desse script? Antônio está sem áudio aí. Está sem áudio. Muito top, muito top. Gostei demais. Deu uma avivada na mente. Legal, né? Muito bom. Quem sabe faz ao vivo, está vendo aí? Para gravar, gente. Tem um monte de script. Pronto. Mas o que você tem que ser, gente? O mais natural possível. Honesto. Íntegro. Falando essas coisas que vai fazer sentido para a pessoa. Entendeu? Não adianta você falar. Cara, estou trabalhando com painel solar que está muito legal. Marcos, você tem casa própria, né? Vamos colocar painel solar aí. Mano, pelo amor de Deus. Acabou. O meu amigo vai falar assim. Pô, me ligou só para vender painel solar. Olha só o Fernando, que não sei o quê. Olha que doideira. Ele não quer a gente ouvir você fazer isso. É ou não é, Marcos? Sei. Verdade. A última coisa que ele vai ficar sabendo é que a paz não vai falar. A última coisa é painel solar. Aí no dia da apresentação, Marcos, fiz o relatório. Você realmente está pagando muito caro. A tua companhia é a Duke Energy. Ela é a companhia mais cara da Flórida. E olha, o melhor sistema de economia para você, existem vários. Existe você colocar um termostato inteligente. Existe você fazer um insulation no teu telhado. Colocar isso no filme nas suas janelas. Mas a melhor coisa que vai te trazer a economia hoje, nesse momento, inclusive o governo consegue te ajudar, é esse sistema que eu vou te mostrar agora na quinta-feira, que eu vou te apresentar. Inclusive, liberou um benefício para você aqui de 13 mil dólares do governo federal. Acredita? Olha só. E manda o print para ele. Só do benefício, entendeu? Só do tax credit. Acabou, gente. Acabou. É isso. O cara vai ficar igual sardinha na lata para chegar quinta-feira e para ele saber como que ele vai reduzir a conta e ter esse benefício. O cara vai ficar igual sardinha no teu telhado.